Tenente, quais são os cuidados que as pessoas devem tomar nesse período de queimada que se aproxima? Esse período do meio do ano até o final do ano, período de estiagem aqui no Maranhão, e aumenta muito o número de queimadas aqui na região. O principal cuidado que a pessoa tem que ter é evitar ao máximo colocar fogo em terreno para fazer limpeza e quando tiver que fazer, tomar essa medida, procurar a Secretaria de Meio Ambiente para verificar a real necessidade. E a gente pode até agendar uma visita ao local para saber se o local está com aceiros, para fazer uma queimada controlada e se for realmente necessário para não espalhar para as regiões vizinhas. Para quem perdeu o controle das queimadas, o que deve fazer? Isso, se perdeu o controle é porque não tomou as medidas cabíveis necessárias, não procurou a Secretaria de Meio Ambiente, não procurou o Corpo de Bombeiros para saber se o aceiro está correto, não fez as medidas preventivas. Inclusive o Maranhão tem até uma campanha, o Maranhão sem queimadas, que foi um decreto do governador, para realmente só ter queimadas em casos extremamente necessários, autorizados pela Secretaria de Meio Ambiente. Tenente Parque, o Corpo de Bombeiros está realizando alguma campanha? Sim, com base nesse projeto do Maranhão sem queimadas, nós estamos em todo o estado do Maranhão fazendo palestras educativas nos interiores, a fim de diminuir o número de queimadas. Está mostrando bastante resultado. Diminuiu a quantidade ano passado e com certeza esse ano também vai demonstrar bastante resultado. Então quem for fazer queimadas deve procurar o Corpo de Bombeiros? Isso, procurar primeiro a Secretaria de Meio Ambiente para saber se é realmente necessário, de acordo com cada caso, e aí eles vão ter uma autorização. Às vezes eles podem solicitar nossa presença também no local para saber se as medidas preventivas estão de acordo. E para quem fizer essas queimadas sem procurar as orientações da Secretaria de Meio Ambiente ou do Corpo de Bombeiros, alguma penalidade será sofrida? Sim, a gente está cometendo um crime ambiental e pode responder criminalmente por isso. Se haver danos materiais ou até mesmo danos humanos, às vezes pode acontecer e pode responder criminalmente por isso.